Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Nem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Dinociei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Nem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Ei, pisadinha diferente Joga água não, deixa a poeira subir, viu? É diferente, confunda não Quando piseu É diferente, é diferente Não confunda não, papá Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não joga água não, deixa a poeira subir, viu? Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É diferente, é diferente É diferente É diferente Lá vai as meninas Lezando pro salão Maquiagem e o cabelo Pra chamar atenção E a gente aqui Só curtindo o paredão Na pracinha, esquentando Quem mais tarde tem pressão E hoje tem forró No Instagram, cantor falou É claro que eu vou É claro que eu vou E a galera da capital também chegou Avisa que sorou Respeita o interior Porra do interior Quem já foi sabe É bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade É bom de verdade Porra do interior Quem já foi sabe É bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita E a sua felicidade É bom de verdade É bom de verdade Não droga água não Deixa a poeira subir Viu? E o chão cedeiros O moral de Rui Bahia Lá vai as meninas Lezando pro salão Maquiagem e o cabelo Pra chamar atenção E a gente aqui Só curtindo o paredão Na pracinha Esquentando Quem mais tarde tem pressão E hoje tem forró No Instagram, cantor falou É claro que eu vou É claro que eu vou E a galera da capital Também chegou Avisa que estourou Respeito interior Porra do interior Quem já foi sabe É bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade É bom de verdade Porra do interior Só, só Quem já foi sabe É bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade É bom de verdade Vem pro meu interior, vem curtir porra, rapazes Toi do piseiro, levantando poeira Arrume a sua mala que eu vim pra atirar, você me fez aqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala que eu vim pra atirar, você me fez aqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Mais, 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 uh, 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 uh Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Não joga água não Deixa a poeira subir, viu?